Calma! Cadê meu café, empreghete? Cadê o café? Está aqui, senhor. Não quero esse. Faz outro. Esse já deve estar frio. E cadê meu sanduíche? Aqui está. Não quero esse. Eu quero com pão de 12 grãos. Você é uma péssima serviçal. Poxa, Ferdi. O quê? Senhora Ferdinando, limpa essa boca. Eu quero que você repita com a voz aveludada. Senhora Ferdinando. Nunca! Então vou acionar meus advogados. Sempre quis falar essa frase. Não, senhora. Não, senhora. Sim, senhora. Eu faço tudo que a senhora quiser, senhora. É assim que eu gosto, projeto de Cinderela. A senhora quer mais alguma coisa, senhora? Eu quero um gelinho filtrado para o meu joelho. Fico tão humilhada, gente. Quieta! Não me contesta! Chubiruba! Chubiruba, para de fazer isso agora! Perdeu a noção do perigo, é? Olha aqui o processo de tatamagoste. O Ferdinando tá mentindo! Ele tá podendo andar... Ele tá podendo... O Ferdinando tá mentindo! O Ferdinando tá mentindo! Ele tá podendo andar perfeitamente! Quê? É! Olha isso aqui, ó. Vamos lá. Levanta, Tirana! Aiê! Vai! Como você é rude! Para! Agora me beija! Me beija! Sai pra lá, Ferdinando! Tá vendo aí, Chubiruba? Ele tava mentindo o tempo todo. Eu vi ele se levantar depois que você saiu. Ô, Michael, somador, como é que você descobriu meu plano diabólico? Porque eu fiz essa novela, né? Esqueceu que parte do elenco de lá veio pra cá, Ferdinando? Gente, eu vou ver a saca dela! Vamos tomar outro emprego! Eu vou! Eu não vou! Eu vou! Eu vou! Eu não vou! Eu vou! Eu não vou! Eu vou! Eu não vou! E aí, luz dos meus olhos! Diz aí, vai ou não vai pra Miami? Vó! É? Não sei, Santos. Acho que eu não vou, não. Eu quero ir! Ah... Mas, ao mesmo tempo, eu não quero! E eu acho que é sim, Santos. Se eu acho que é não, não sei! Aí, Teresinha, você não é mulher disso, não. De ficar em cima do muro. O que é que tá pegando? Eu não quero percepcionar meu motoboy preferido! Mas sabe por causa de que que eu tô me sentindo obrigada aí? Que eu não quero deixar minha comadre sozinha! Jéssica sozinha! Michael sozinho! Jabulani! Reginel! Sabia que tinha esse carteiro talarico no meio! Você gosta mais dele do que de mim! Claro que não, Sanderson! Fazer um negócio nós dois? O quê? Vamos fazer uma despedida aqui. Aqui atrás. Catranco? Catranco gostoso! Hã? Isso é uma responsa, hein? É uma responsa! É, não é pra qualquer um, não! Não! O que tá acontecendo aqui? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Ele tá me seduzindo! Como é que é, Teresinha? Vocês ficam abusando da minha ingenuidade! Da minha pureza! Ó, ó, ó! Parou! Parou com isso! Agora tu vai ter que decidir! Chega aí! Chega aí, Sanderson! Quem é que tu vai... Que o tempo vai ficar? Sendo que o meu combo é muito mais completo que já veio com passagem aérea! É difícil! Tá bom! Não consegue decidir, então tá bom! A gente vai decidir sabe como? Vai ser num duelo, entendeu? O duelo pela... O duelo pela posse do mexilhão! É isso aí, mano! Vamos resolver essa diferença e acabar com essa treta agora, mano! É isso aí! Vai dar até morte nesse duelo! Dom mexilhão! Só um instantinho! Peraí! Vem cá! Vem cá! Só um minuto! Vocês podem brigar mais, mas é porque eu preciso desmaiar! Segura aqui! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma!